Uh, 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 yeah Uh, 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 yeah Segura o topo, eu tô tipo o Lee Sempre brilhando, tô tipo esse cano Fazendo o hit no pique o G Renegado mesmo, porra, eu salou Mano, cê sabe quem que manda aqui Quem que manda almejando o topo Rei dos piratas, eu sei que você Chegou na luta e acabou com o sol Eu falei pro Benjamin que eu já tinha um plano Vamos dominar o mundo inteiro nesse ano Não sou horror, não sou horror, mas tô do solano Sabe que a minha gang sempre segue te amassando Eles sabem, mano, que o salo tá dominando Chego na track voando Meu jaringã tá brilhando O seu nome no caderno É melhor ficar esperto Trip style é um só de terno Meu manguekyou é eterno Eu sou a cama do Tangeiro, senti minha respiração Manto no anise, eu sou a cabeça no chão Pra realizar meu desejo, eu quero esferas do dragão Tipo o modo senin, eu já fiz minha invocação Estampando figurante com a minha catana na mão Tipo vontade do fogo, fiz tudo com coração Sabe que eles temei o meu catom O metério é cinco mil E fizemos trezentos mil só no som Sabe que eu tenho o dono, não vou toda dedicação Quantas noites eu passei em claro, não capi nas mãos Só que nada foi em vão, não vou toda disposição Sempre amassando nas tex, me chamam de capitão Tipo um milho e odáss, não deixa minha ira O melhor entre os melhores, tô no pique e rachim Só que tá ativado, cê tá na minha mira O cabaleiro, uma problema, a madura é lá, bicho Instituto superior, não perco pra ninguém Ganho nem dólar fazendo money rain Vem oito do lado de fogo, a caminha game No meu corre eu tô lutando Ainda tô só começando É tudo parte do plano Que que máfia tá lucrando E a miju tá despertando Sigo atrás do meu sonho Chato a pique, esta rei da corra Todas me sintam rock, a guia da vila da folha Sempre trabalhando pra chegar no topo Eu tô nojo igual Satoru Goji Selvagem igual Rashbira Eles conheceram minha ira Determinação me domina Tipo Rengoku me tornei um Rashi Lâmina, fiada, concentra e respira Já tô no porte da Nijirinto Um hack tão forte que te intimida Sempre calando quem me subestimou E defendendo com a fúria do escudo Com o corte sua magia eu anulo Rei dos piratas, esse é meu futuro Sasaki, Kogiro com a espada eu te furo Eles conhecem a fama Eu sou campeão, me chamem de Bacchama A bebe Kekuzu eu tô empilhando gana Forte com o Todoroki, sinto o calor da minha chama Eu sou horror no Azor O meu sonho me aguarda Na linha de frente, escoçado de pirata Eu serei um bravo guerreiro do mar Dos Mugiwaras eu sou o atirador Minhas mentiras em verdade se tornará Se tornará Eu sou o Deus do Sop Tipo Tabirama, eu te afogo no citão Na luz da lua é quando eles me temerão Toda semana geek, mafia, lançando algum som Esse ano eu falei pro solo que vai dar bom Prevendo os movimentos como os olhos de Adão Tô rápido quanto o Zenith, sou Deus do trovão Perna pegando fogo, estilo diabo Eu uso igual Kogoda, eu tenho uma ra de vilão No meu corre eu tô lutando Ainda tô só começando É tudo parte do plano E que mafia tá lucrando Meu hack tá despertando Sigo atrás do meu sonho